E aí, você quer encantar pessoas, clientes, amigos, namorados? Tanto faz. Primeira dica, que impressão você causa? Qual é a sensação que os outros têm de você? Esse é o começo na arte de encantar e conquistar. Isso acontece logo no início da conversa, ou mesmo num simples oi. O que os outros sentem quando nos aproximamos é importante sim, pois é a famosa primeira impressão. Você é sorridente, zangado, prepotente, animado? É preciso ser sincero nessa autoanálise, porque só quem vai ganhar é você. O outro percebe, nos percebe nos primeiros segundos. Não adianta se justificar dizendo, sou simpático de acordo com o lugar que estou, com as pessoas que estão à minha volta. Essas são justificativas. Acredite, no dia a dia, a gente deixa uma marca, boa ou não. Meu conselho para todos aqueles que querem encantar pessoas, é preciso praticar um pouco de sorriso, simpatia e empatia. Nem que você não esteja com vontade de nada disso. E você não vai perder sua originalidade, nem sua personalidade ao ser assim. Nunca se esqueça de que a primeira impressão é a que fica marcada na memória do outro. E fazer o outro gostar de nós é um problema nosso e não do outro. Experimente, mude, tente encantar o maior número de pessoas, sejam elas quais forem. Se você der um sorriso, estará dando o primeiro passo para causar uma excelente primeira impressão. O resto é o resto. É fácil.